Olá pessoal, começamos mais um Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e faz parte da nossa grande família. Confira os destaques dessa edição. A preservação ambiental e o consumo consciente são marcas do artesanato em lã que faz moda no município de Piratini. Uma data para comemorar todos os dias e reconhecer o trabalho de quem produz alimentos e gera renda para o país. Em Venâncio Aires, um programa de dietas para vacas em lactação aumenta a produtividade do leite e melhora a renda das famílias. No quadro Janela Rural você vai conhecer um projeto de irrigação de hortas agroecológicas com água da chuva, desenvolvido em Minas Gerais. E na receita da semana vamos aprender a fazer o escondidinho de mandioca. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural, produzido pela Imateras Car, Gaúcha. A preservação da natureza está cada vez mais forte para quem produz no campo. E essa consciência ecológica chegou também ao artesanato em lã. É o caso do fio farroupilha do município de Piratini. Acompanhe a reportagem. Costumes, hábitos, valores refletem no que vestimos. A partir da forma como se vê o mundo, a gente escolhe nas roupas e acessórios a maneira como quer se expressar e ser visto por ele. Nas últimas décadas aumentou a preocupação das pessoas com a preservação do meio ambiente. E isso se reflete cada vez mais em um consumo consciente e, é claro, na moda. Então, como é uma produção absurda, é roupa que não acaba mais, que não tem nem para onde ir, voltou-se a se discutir essa questão da moda sustentável. Isso já foi discutido, se a gente for pensar, lá na década de 70, 60, 70, com o movimento hippie, já tinha muito essa discussão. Quando a gente fala em moda sustentável, a gente precisa pensar para além da questão ecológica. A gente precisa pensar também na questão ecológica, trabalho com menos resíduos sendo jogados na natureza, enfim. Mas a gente também tem que pensar no sentido social. Registrada esse ano no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a marca Filfarropilha é um exemplo de sucesso de produção familiar e sustentável. Resultado de mais de 10 anos de boas práticas agropecuárias aplicadas, a Filfarropilha tem excelência reconhecida internacionalmente em artesanato em lã. No ramo, a marca se diferencia com peças exclusivas, com alto valor agregado, tingimento natural e coleções que resgatam fatos históricos e culturais. A sede da Filfarropilha fica no município de Piratini, conhecido como a capital dos farrapos. Suas peças se diferenciam no mercado de vestuário em lã por terem acabamento refinado e detalhes inovadores. Andréia, quais peças são produzidas pelo Filfarropilha? Pelerines, ponchos, capas, mantas e acessórios. E também os coletes em feltro. O que tu acha que leva o consumidor a procurar a Filfarropilha? A qualidade, a exclusividade e também a clareza que a gente traz para a nossa coleção. O consumidor sabe como é produzido, ele tem o caminho de toda a nossa lã até o produto final. E tu acha que isso aí se inclui nessa busca por moda sustentável das pessoas? Certamente, uma moda sustentável não tão descartável quanto a outra, porque nós produzimos peças duráveis de grande valor agregado. Todo ano, a Andréia, proprietária da marca, pesquisa e estuda diferentes aspectos da história do Rio Grande do Sul e baseada nisso, elabora conceitos para as coleções. A ideia é valorizar a tradição do Estado. A coleção desse ano, por exemplo, foi inspirada pelos mapuches, povo indígena da região centro-sul do Chile e do sudeste da Argentina. A nossa última coleção, ela partiu com uma pesquisa de símbolos usados corriqueiramente na indumentária gaúcha, mas que eles têm uma origem na Patagônia. Então, nós fizemos um resgate dos símbolos e dos tons da Patagônia, que eles estão presentes nos nossos costumes no Rio Grande do Sul. Sim. E para a marca, para o desenvolvimento da marca, qual a importância que tu vês nessa tua iniciativa de marcar coleções anuais? A exclusividade. A gente trabalha com um tema durante aquele ano e já no próximo ano, aquele tema, se ele for copiado, nós já estamos criando um outro. A matéria-prima utilizada é produzida na propriedade da família, na fazenda Santa Isabel, que recebe a assistência técnica rural da Emater e a unidade de referência no município. A unidade é acompanhada já há oito anos pela Emater e, nesses últimos dois anos, ela está como unidade de referência técnica na gestão sustentável. Quando a gente se dedica e quando há, principalmente, amor, porque eles têm, dos dois, amor pelo que eles fazem, amor pela ovinocultura, pelo artesanato, uma atualização constante, técnica e artística por parte dela, como isso remete em lucro, nos frutos, tanto em qualidade de vida quanto em uma realização financeira também. É muito bom fazer aquilo que a gente ama. O resultado, eu acho que está visto, é um produto de qualidade, mas ele tem toda uma história atrás. Tem a dedicação do Newton ao rebanho e, sem ele, eu não teria essa qualidade de lã. Sem a assistência técnica que está lá ajudando no trabalho dele, e que quase não aparece, certamente a gente não teria qualidade nas peças que se tem. Sem a assessoria da minha mãe, que o ateliê fica aqui na propriedade dela, também é uma parte importante da engrenagem. E a minha filha, que é a minha sucessora, ela está produzindo junto comigo. Então, eu me sinto muito feliz, eu sou uma pessoa realizada com o que eu faço, eu amo a pecuária, amo a ovinocultura, e estou infinitamente grata a Deus por me proporcionar um trabalho que eu posso expressar a minha arte e o meu gosto pela história. Dia 28 é comemorado o Dia do Agricultor. Mas, para nós do Rio Grande Rural, todo dia é dia de celebrar a vida daqueles que cultivam alimentos e geram riquezas para o país. O alimento é a base da vida. Nossa energia depende do que colocamos à mesa. Há mais de 10 mil anos, o ser humano deixou de ter necessidade de ser caçador e ir atrás de seus alimentos e passou a cultivar a terra, desenvolvendo assim a agricultura, que hoje é uma das principais atividades econômicas do país. A agricultura representa 25% praticamente de tudo aquilo que é produzido no Brasil, da riqueza que é produzida no Brasil. E tem sido responsável nos últimos anos, que são anos de crise, por boa parte da geração de emprego e por boa parte do crescimento que a gente tem verificado no Brasil. Algo em torno, um crescimento anual em torno de 9 a 10%. Então a agricultura sim representa muito para a economia brasileira. Em julho, o calendário nacional celebra o Dia do Agricultor e da Agricultora, que dedicam todos os seus dias para que esse desenvolvimento seja possível. O Rio Grande do Sul, segundo dados da Fundação de Economia e Estatística, é terceiro estado no ranking com o maior número de pessoas na agricultura familiar, uma vez que aproximadamente 10% de sua população está envolvida na atividade. 70% dos alimentos que são produzidos e são consumidos pelas famílias brasileiras advêm da agricultura familiar. E na renda dessas pessoas que produzem, há uma significância extremamente positiva, já vista que o sustento delas vem dessa venda, dessa comercialização. Mas quando se pensa sobre o futuro da agricultura familiar, a permanência do jovem no campo é uma questão incerta, como explica o gerente adjunto da EMATER, Ronaldo Maciel. Sabemos que no Rio Grande do Sul nós temos em torno de 12% apenas dos jovens no meio rural. Na nossa região chega a 20%. Então, esse público é o nosso público do futuro, o público que nós iremos trabalhar nos próximos anos. Então, a preocupação é que se mantenha na propriedade, esse jovem se mantenha com qualidade de vida e se mantenha com renda. Olá, meu nome é Murilo, sou do interior de Pelotas, sou produtor rural e junto com a minha mãe a gente trabalha com gado de leite. Na contramão desse êxodo de jovens do campo para a cidade, o Murilo é um caso de sucesso de quem se espelha nos esforços da família e traça seus sonhos no cultivo da terra e na produção do amanhã. Eu estou decidido que eu vou ficar aqui, que eu tenho... a minha mãe já vai me deixar o quê? As terras, tudo, muito importante. Agora, para mim, só basta crescer. Isso aí, para mim, é o mais importante. Eu não pretendo ficar rico, mas pretendo crescer e levar uma vida normal, uma vida boa. Murilo tem 17 anos e há dois anos administra as atividades rurais junto com a mãe. Hoje, sem a ajuda dele, seria impossível eu continuar. A gente tem experiência de várias mães aí que estão passando trabalho com os filhos. Eu não posso me queixar. O Murilo, a cabeça dele é boa. Eu sozinho, eu digo que eu sozinho não faço nada. Eu posso estar sozinho lá no campo, mas ela está junto, ela está do meu lado. Eu estou fazendo a passagem com o trator e ela está lá na lavoura, sempre assessorando. Depois, quando eu estiver grandão, quero ter prazer de mostrar para ela. O saco de 50 quilos de arroz com casca foi comercializado esta semana a R$ 41,15, com variação de 1,73%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 133,53, com queda de 0,14%. O milho, saca de 60 quilos, foi negociado a R$ 34,56, com baixa de 0,12%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 75,84, com queda de 0,12%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 26,36, sem variação. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 41,10, com uma pequena queda de 0,19%. E depois do intervalo, o nosso assunto é gado leiteiro. Nós vamos conhecer um projeto de dietas para vacas em lactação. Voltamos logo!